Todo o problema acabou, o vira-lata chegou Todo o problema acabou, o vira-lata chegou E aí seus vira-lata, beleza? Vamos andando na área e meus inscritos colorados vão me desculpar Mas você sabe que eu sou gremista e, né, timão Até cansei Penta campeão da Copa do Brasil, é nóis Cinco vezes, dono do Brasil E eu não podia estar mais feliz Claro, final de ano, as festas chegando Grêmio campeão Inter na segunda Eu acabei querendo fazer esse vídeo sem roteiro, sem nada Simplesmente abri, liguei a câmera e vamos conversar Muita gente pergunta pra mim por que eu resolvi fazer vídeos E eu já respondi isso em alguns vídeos aqui do canal Isso é uma coisa que tu só sabe que é pra ti Lá dentro, sabe? Eu não fiz o canal com intenção de ficar famoso Ou de ganhar dinheiro Ah, você é hipócrita dizendo que se não entrar dinheiro no canal eu não vou aceitar Isso é mentira Mas se vocês souberem que o lucro com o canal Não paga, né, o sacrifício da gente ter que estar gravando, estar editando e tudo mais Só que, como vocês sabem Ontem, não sei quando é que vocês vão estar assistindo esse vídeo O Grêmio saiu campeão da Copa do Brasil E eu fui na passeata que teve aí no centro E me deparei com um inscrito Me deparei com um inscrito e ficou eufórico quando me viu Aí eu fui ali, dei um abraço nele e tudo mais E aí, mais pra frente Lá na comemoração e tudo mais Ele me viu de novo, pediu pra mãe dele parar o carro Pediu uma foto comigo E, claro, isso aí é uma... Pra quem tá começando Quando uma pessoa vem pedir pra tirar uma foto contigo Ou só pra te dar um abraço Ou só um oi Com aquele brilho no olhar, assim Já é gratificante pra ti Que tá fazendo o vídeo Que tá... O esforço que a gente passa pra gravar e tudo mais E esse reconhecimento que o pessoal de fora tem Quando acaba atingindo a gente É muito bonito isso Sabe? E eu vou deixar aqui a foto que eu tirei com ele E isso já aconteceu também Tirei uma foto com outro inscrito Esse é o Cauã E o Pedro Henrique E o Pedro Henrique foi lá, comentou num vídeo meu E disse, ó, eu sou o menino lá Que tirou foto contigo da caminhonete, não sei o que Aí eu, mais do que rápido Entrei em contato pelo Face, pelo Whats com ele E assim, ó, quando ele me pediu a foto E ele foi embora Aquilo me tocou muito Sabe? Porque tu sabe que o teu trabalho tá sendo reconhecido Então Aquilo ali me deixou, de certa forma, muito orgulhoso Do canal Me deixou orgulhoso do que eu faço E saber que o meu trabalho tá sendo reconhecido Isso aí é... Aí ontem de noite ele me mandou mensagem Dizendo que ia vir aqui em casa E que tinha um presente pra mim Eu já abri esse presente Mas quero abrir de novo Junto com vocês Tá? Ele veio aqui em casa E acabou me entregando um presente Tá? Fapatinho do Homem Aranha Cara Muito obrigado Mesmo Tem duas cartinhas aqui Uma diz Melhor canal do mundo inteiro Vira Lata 2K E o outro é um cartão Um cartãozinho de Natal Em inglês Então, meu inglês é ruim Mas eu acho que quer dizer Feliz Natal E um Feliz Ano Novo Com amor, Pedro Sabe que Isso aqui vai ficar guardado comigo Eu vou Fazer uma pastinha E vou guardar tudo que eu já ganhei E outro presente que ele me deu aqui Que, na minha opinião, é o mais sensacional Que é o Vira Lata, pessoal É o Vira Latinha Que ele me deu E tá escrito em volta aqui Você é O melhor Youtuber O Vira Lata Vocês tem noção do que é isso, pessoal? Sério Um canal Com menos de um ano De De criação A recém batemos mil inscritos E já tá tendo esse alcance Sério Eu não Não sei o que dizer Num momento desse Sabe Quando ele esteve aqui em casa Ele me abraçou Chorou Por me conhecer É uma sensação Que eu sei como é que é Porque quando eu fui reconhecer Os meus ídolos Pra quem não sabe Eu pratiquei Karatê Quando eu fui conhecer os meus ídolos Que era o Douglas Broz E a Lucélia Ribeiro Eu fiquei assim, ó Sabe? Tem gente que diz Ah, Edu Tu não tá muito velho pra fazer vídeo? Tu não tá muito Tu tem filho? Tu tem família? Tu não tá muito velho pra fazer essas coisas? Não Não tô muito velho Desde que seja pra ver uma criança sorrir O reconhecimento dessa Porque criança você sabe que é 100% sincero Isso só acaba motivando a gente Isso motiva muito, muito, muito E... No próximo Desafio do Travessão O Cauã E o Pedro Henrique Já estão convidados a participar do próximo vídeo Desafio do Travessão Que eu vou fazer com os inscritos E se tu que tá assistindo aí Quer participar do próximo vídeo Do Desafio do Travessão Deixa um comentário aí Que eu vou escolher mais uns Dois ou três pra participar E pra nós fazer Um Desafio do Travessão Especial com inscritos Sei que esse vídeo Foi um vídeo meio Pra baixo e tudo mais Ou não, né? Porque Enfim, é Eu só tinha que compartilhar Essa felicidade com vocês Tá? Se vocês gostaram Já sabe Deixa o like de vocês aí Se inscrevam no canal E muito obrigado Pelo apoio que vocês me dão Pelo reconhecimento Que eu tenho na rua Quando eu passo Tem gente gritando E aí Viralata E aí Edu Sabe? Então Muito obrigado Muito obrigado mesmo Por tudo E agora Uma 2K, né pessoal? Conto muito com a ajuda de vocês Pra me ajudar A compartilhar os vídeos Mostrar pros amigos De outras cidades E vamos fazer a família Viralata Crescer cada vez mais É nóis galera Um beijo Do Edu E até a próxima É nóis Fui Tchau 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 E aí